Esse aqui é algum esporte aquático. Parece uma hélice de um barco. Ah, tem um vídeo lá mostrando. É, uma... É, nunca vi... Ah, tá, é... É um... Ah, eu sei o nome. Ah, nunca vi esse equipamento. Você conhece, Jolino? Sim. Ele é um stand-up mais motorizado. Mas tem um nome... Ah, perdi meu áudio. Perdi meu retorno. Vou reconectar. É o tipo de stand-up mais motorizado, assim. Que você não precisa fazer os movimentos de surf. E você fica aí só curtindo. Tem um nome. Brasil tem um nome, mas eu esqueci. Mas é bem bacana. Eu não sabia que estava na feira. Acho que a feira agora... O Yuri falou que ele está... Peraí, vamos pegar aqui o mapa. Ele está no 10.3, né? São produtos de esporte e viagem e lazer. Nossa, isso... Quem vai na feira, em propósito da feira, essa área, reserva uma horinha, umas duas horinhas para caminhar. É muita novidade. Esse é um dos setores que você vê mais tecnologia, assim. Coisas de último... Último lançamento. Eu lembro aquela vez na feira, eu estava na feira, acho que em 2014, 15. E tinha aquele aparelho que tu anda subindo escada, sabe? O Brasil não tinha ainda. Eu mandei um vídeo aquela vez, porque a pessoa falou, nossa, que legal. E hoje, já é uma normalidade nas academias, né? Então, isso também ali, ó. É o tipo de... É... Ah, que bacana. Você conhece esse equipamento, Jolindo? Já viu? Nunca vi esse... É, eu já vi. É uma prancha de surf com o motor embaixo. Isso. É tipo do stand-up, mas é motorizado. Tem o nome próprio, mas eu estou com o meu... Estou com os meus minutos de amnésia, eu não lembro. Jetsurf. Como é que é? Nossa, a produção... Ela é incrível. Jetsurf. É, eu não conhecia, não. Mas está aí. Jetsurf. Aqui, aqui ao lado, esteira, né? Para a academia. Stand de esteira. Quem quer montar uma academia, muita esteira aqui, opção. Outro stand com um monte de anilha, peso para a academia, bicicleta. Nossa, muita coisa que está ali.